Música Aí os filósofos da categoria Jura Música Música O que é isso? O líder do campeonato é ele O que é isso? O que é isso? Aqui é o Pedro Henrique para o 107, é na cidade de 7. Também na primeira colocação está 3 pontos no campeonato. 3 pontos lá frente do Enzo Portela, está 3 pontos de paixão. É o piloto número 353, é o piloto número 353. 2 pontos de paixão. Campeão lá em Cascavel, da categoria de Motocross. Campeão lá em Cascavel, da categoria de Motocross, da categoria de Motocross, da categoria de Motocross. Campeão lá em Cascavel, da categoria de Motocross. Campeão lá em Cascavel, da categoria de Motocross. Campeão lá em Cascavel, da categoria de Motocross. A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.